Olá amigos e amigas sejam bem-vindos ao canal do Mauá Memória e hoje vamos falar aí de um assunto que já faz algum tempo aí que a gente tá querendo falar no canal que são os fliperamas de Mauá a gente vai falar um pouquinho aí dos fliperamas de Mauá e nada melhor do que falar dos fliperamas de Mauá com um jogo clássico que é o Final Fight que é um jogo que ele foi super bem jogado aqui na cidade de Mauá é um breve histórico aí sobre os fliperamas de Mauá é os fliperamas de Mauá eles chegaram pessoal naquela versão Pinball tem aquela versão Pinball lá que são aqueles jogos de mesa né mesmo né então eles chegaram nesse nesse formato na cidade de Mauá e o jogo de vídeo né que é o jogo que a gente conhece aí como por exemplo esse que vocês estão vendo aqui no final fight ele acabou levando o nome de fliperama também devido ao espaço né espaço fliper ele acabou ele acabou ficando com o nome do do fliperama né o Pinball porque os dois eram jogados no mesmo local né então os fliperamas eles eles vieram primeiramente para Mauá naquele formato circo né circo não desculpa em parques né veio para cá no formato dos parques o parque vinha trazer algumas as máquinas para o pessoal jogar e depois a gente teve ali no final dos anos 70 abertura do Fly ali no centro de Mauá com máquinas de Pinball né ali na frente de onde hoje a Universal do lado de onde as lógicas em Dayá a gente tinha ali o Fly que era um fliperama que foi um fliperama mais conhecido aí de centro de Mauá é a gente tem uma entrevista com o dono né com ex-dono do Fly tá lá no Mauá memória lá no site quem quiser conferir só entrar no site que vocês acessam ali a entrevista com ele entrevista super bacana que ele contou a história falou também do Cavaleiro Negro que foi a máquina mais jogada lá do 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 fliperama lá e também contou algumas histórias os causos aí de fliperama é no centro de Mauá vamos contar aqui os fliperamas que a gente tinha no centro de Mauá na rua General Osório pessoal bem no comecinho a gente tinha um fliperama ali que era a direita quando você tá subindo ali na na General Osório era um fliperama pequeno mas tinha muitas máquinas legais lá pessoal foi o primeiro lugar ali do centro que eu cheguei a conhecer o Pit Fighter em versão fliperama eu nem sabia que existisse jogo em versão fliperama na época porque foi um jogo que basicamente saiu para Mega Drive que era um jogo estilo estilo Mortal Kombat que era aquele jogo digitalizado né que o pessoal era digitalizado então ali foi o primeiro lugar que tinha e além de ter também Final Fight ter Mortal Kombat quando depois né um pouco depois é muitos jogos ali o Capitão Comandos também Samurai Shodan então é além desses esses jogos aí gente o Pit Fighter lá que era um jogo super legal aí que ele era nesse formato era luta livre formato digitalizado estilo Mortal combate aí seguindo reto indo para o centro a gente fala aqui novamente do Fly que o Fly uma diferença do Fly para os outros fliperamas pessoal é que o Fly sempre teve bastante fliperamas bastante pinballs e máquina de vídeo que é igual o Final Fight então eles tinham as duas opções lá para você usar além também de máquina de máquinas mais antigas né igual 1942 que você jogava ali e o Miss Pacman também tinha lá no Fly então você tinha a tinha aquela máquina também lá que o de quebra-cabeça lá que você ia tirando as peças e a chuva tem ela na tela aqui né você ia tirando as peças e aí você tirava a roupa da mulher também era uma uma máquina que tinha bastante lá né pessoal sempre jogava lembro bastante ali anos 90 lá o pessoal jogando essa máquina ali né no 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 Fly né indo para o centro o pessoal e para o centro de Mauá a gente tinha mais dois fliperamas na galeria ali na galeria do centro a gente tinha um fliperama ali na entrada da esquerda né que aquela entrada que é paralela com a saída da estação do terminal a gente onde era o depósito Silva ali para quem é mais mais velho deve lembrar onde era o depósito Silva a gente tinha um fliperama ali sim que tinha muitas máquinas legais tinha umas máquinas bem raras ali pessoal que eram bem difícil de encontrar em outros locais como por exemplo o jogo do Homem-Aranha que eram quatro personagens que eram Homem-Aranha era a gata negra e mais dois personagens que eu não me recordo agora Capitão América e The Avengers também tinha lá outra máquina que tinha lá também pessoal era aquela máquina do Capitão América eu já falei do Simpsons pessoal máquina do Simpsons também só tinha naquele fliperama né você seguindo reto ali na Avenida Rio Branco pessoal sentido hoje que tem a passarela se você entrasse a direita à esquerda pessoal e seguisse reto passando em frente a pernambucanas quase na outra esquina você tinha um outro fliperama ali pessoal de um outro fliperama que na época eu achava bem escuro escuro aquele fliperama né eu ia lá mas era um fliperama ele era bem escuro assim parecia aquela luz negra assim na parte de cima você entrava de um monte de máquina mas era um visual meio dark assim pessoal era um fliperama bem diferente ali e tinha muitas máquinas legais também pessoal muita coisa bacana ali a gente jogava máquina legal ali também e como eu disse cada fliperama ele tinha um padrão ele tinha ali o Capitão comando se afinal fight tinha World Hero Street Fighter quero que a galera que mais jogava só que ele sempre tinham alguma coisa a mais algum jogo que o outro fliperama não tinha então normalmente quando você ia para uma lá você rodava ali os fliperamas porque em um você tinha o Double Dragon antigo no outro tinha 142 no outro você tinha às vezes uma versão alternativa do Street Fighter no outro você achava ali por exemplo Art of Fight achava ali World Herois Fatal Fury também que é um jogo que tinha muito ali no centro antes do King of Fighters né você tinha ali o Fatal Fury o pessoal jogava e o Art of Fight também que tem ali os personagens ali do The King of Fighters nele também é você atravessando pessoal a passarela nem lembro se aquela época era passarela mas quando a gente atravessava para o outro lado ali pelas porteiras pessoal lá na Capitão João a gente um fliperama que era do lado de onde é a tabacaria Capitão hoje em dia ali onde é a tabacaria Capitão tinha um fliperama muito legal ali do lado que tinha umas máquinas muito bacanas mesmo pessoal eram as máquinas show que tinha ali e como eu disse tinha máquina lá que não tinha nos outros pessoal era ali tinha Tartarugas Ninja tinha o Double Dragon lá os antigos do Double Dragon de um jogo pessoal que eu não me recordo o nome até pesquisei para ver se encontrava por aí para trazer para vocês mas eu não encontrei o nome do jogo pessoal era um jogo que era uns personagens tipo anãozinho assim tipo um chibi né parecendo com o Double Dragon mas não era o Double Dragon era um outro jogo que tinha ali na época e depois eu não encontrei mais por aí outro jogo que tinha lá que era muito bom pessoal Mutant Fighter Mutant Fighter era um jogo muito legal mesmo de arena que tinha alguns fliperamas e outros não tinha World Heroes tinha lá também o legal lá pessoal é que o que assim era vazio de semana né eu não lembro de eu não ia lá de sábado ele mais de semana mas era um fliperama vazio assim não sei acho que sábado devia lotar mas você ia lá jogava sossegado ir embora para casa não tinha muito problema lá né era bem pacato aliás o centro de Mauá era muito sossegado dos anos 90 né quem lembra dessa época agora eu vou ficar aqui esperando chegar na estação de trem pessoal ficar aqui quietinho aqui enquanto eu chego na estação de trem quem lembra do centro de Mauá sabe que o seu irmão era um sossego então é cada um centro jogar se divertir e brincar e na Rio Branco a gente tinha outro fliperama também nessa época de um fliperama lá que as fichas eram mais baratas né aquela ficha vai que que a gente comprava se a média é essa também pessoal no centro era um preço os fliperamas quando você ia para os bairros era um pouco mais barato então por exemplo se no centro a ficha é 30 no bairro a ficha era 20 e tinha lugar que a ficha era 15 que era aquelas máquinas mais antigas que o pessoal não jogava tanto mais o doble drago é um exemplo disso né isso em 91 92 eu tô falando mais dessa época que eu acho mais interessante começar a falar dessa época para depois falar um pouco do que veio depois né porque depois a gente diminui um pouco os fliperamas em Mauá né porque o pessoal começa a comprar videogame os problemas param de vender uma quantidade de fichas então a gente não tem tanta gente jogando em fliperamas em Mauá pois bem é ali tinha né e o que que acontece sempre jogos mais desconhecidos ou jogos é eu acho os caras tinham fliper lá e às vezes não vendia tanto né aquele aquele jogo então eles abaixavam o preço das fichas então a gente sempre tinha jogos ali por exemplo igual falei doble drago era um jogo que em 91 92 se você achasse para jogar era mais barato a ficha aquele jogo miss pacman era mais barato é todos esses jogos aí eram baratinho era uma merrequinha ali você jogava sossegado se você não tivesse dinheiro para jogar em outras máquinas né é depois pessoal a gente tem o fechamento desses fliperamas né da grande maioria deles né e a gente tem a abertura do fliperama dá uma plaza shopping pessoal isso ali perto do final dos anos 90 né que era aquele fliperama era um enorme né pessoal do maior plaza shopping ali né e ali a maioria das novidades de fliperama chegava ali antes de chegar nos bairros né então quando chegou o The King of Fighters a gente jogava ali quando chegou Marvel versus Capcom super-heróis Marvel pessoal quem que lembra de super-heróis Marvel que era um jogo muito legal também ele chegou ali primeiro para gente ali jogar lá tinha aqueles jogos de carro né aqueles não lembro agora o nome aqueles jogos que 60 e dirige então os primeiros foi foi ali pessoal não vou falar que antigamente você não tinha aqueles jogos né tem aqueles outros jogos lá de de carro lá né mas eles são diferentes né aqueles que você jogava em pé né que era uma telinha meio 8 bits mas aqueles primeiros jogos de tipo de carro cara drive driver não sei o que lá não lembro agora o nome chegou ali então aí que que acontece depois que a gente tem aquela ascensão ali do final dos anos 90 e playstation né dos outros videogames caseiros aí com qualidade de máquina né gente acaba perdendo um pouco aí desses espaços né porque os aparelhos de carácteis né porque que que acontece aí a gente começou a ter em casa aquela qualidade ou melhor do que a gente tinha no bar né então o cara não vai né e o caiu preço um pouco também dos aparelhos né então aí a galera começou a a não ir mais né E aí o que acontece a a qualidade do videogame em casa ela acabou 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 se tornando melhor do que a qualidade do do fliperama então o pessoal acabou parando de ir para os flippers né foi fechando e aí a gente tem aí aquela era já do playstation e tudo mais só que alguns fliperamas ainda resistiram por um bom tempo aí nos bairros e no centro também e é assim o que o resto é história né só falar um breve breve relato aí sobre os fliperamas aí na cidade Mauá quem quiser deixar os comentários aí é só deixar aí embaixo aí para gente aí falar aí qual que é o jogo que você jogava mais que época que você jogou onde você ia né jogar esses jogos aqui em Mauá como que era o seu bairro né que máquinas que tinha lá lembro que perto do Nardini ali a gente ia ter King of Dragons né era o único lugar em Mauá que tinha né conta um pouco para gente aí sobre sobre a sua história aí do fliperama aí nos comentários aí obrigado a todos e até mais clique no sininho das notificações que sempre tem um vídeo novo aí e é isso até mais tchau tchau